Os Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral, entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, foram concedidos à iniciativa privada. O grupo vencedor ficará responsável pela revitalização, modernização, manutenção, gestão dos parques, além de oferecer serviços de apoio aos turistas. No total, vai investir R$ 260 milhões em melhorias ao longo dos 30 anos de concessão. O lance mínimo de outorga R$ 700 mil acabou saindo por R$ 20 milhões, cerca de 27 vezes mais do que o valor mínimo. Investimento de R$ 260 milhões, o que é muito importante para as concessões dos parques nacionais, ecoturismo, preservação do meio ambiente, geração de emprego. É o governo federal trabalhando para desenvolver o ecoturismo no Brasil.